Fala galera, tranquilos? Amigos falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui que a gente já tinha feito no canal um tempo atrás, mas a gente tinha falhado miseravelmente. O que é o assunto que eu tô dizendo? Eu não sabia nem qual era o nome exato do negócio, que é o tal do CPU Lapping. O que a gente vai fazer? É lixar o IHS do processador, essa superfície metálica que faz o contato com o dissipador do air cooler ou water cooler, e lixando essa superfície, deixando um espelhinho 100%, a temperatura do CPU cai. E aí, esse é o teste, a gente já tentou isso aqui, não rolou muito certo, mas hoje a gente tá aqui pra representar e fazer valendo mesmo. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui a nossa turma de aula de informática, é isso aí, vamos lá. Então galera, é o seguinte, qual que vai ser a ideia aqui? A gente vai utilizar esse processador aqui, um Ryzen, o que eu tenho aqui no momento é o Ryzen 7 2700, já tá meio que gasto aqui, agora deu pra ver melhor, Ryzen 7 2700, esse vai ser o bola da vez que a gente vai testar no vídeo de hoje, tem que cuidar aqui pra não entortar esses pinos, né? E como vai funcionar esse esquema de lixar essa superfície? Eu tenho aqui algumas lixas, lixa d'água de 600, 1200, 1500 e uma 2000, quase não é lixa, de tão fino que é. E a ideia vai ser o seguinte, a gente vai deixar uma do lado da outra, aumentando essa numeração, então vai começar na lixa mais grossa e vai ficar lixando aqui. Vou prender a lixa com a fita na mesa, eu vou lixar um tanto aqui, depois eu passo pra essa aqui, depois eu passo pra essa e por fim na 2000, pra deixar isso aqui bem lisinho. Mas pra isso, claro, a gente vai ter que fazer um teste de performance, um teste de temperatura no atual estado desse Ryzen, pra daí, claro, poder fazer a comparação. Eu já fiz essa captura, então vamos ver aí. E pra gente fazer esse teste aqui de hoje, galera, eu tô com essa bancada aqui, uma placa-mãe B350 da Gigabyte, a queima GTX 960 de GPU que eu tô utilizando pra dar vídeo. O fã que eu tô utilizando aqui é um da Ryzen Mode, o G800, que tem 6 hitpipes e 2 torres aqui de aletas, e 2 fãs de 90mm, e aí tem o Ryzen 7 2.700. Eu fiz já um teste de estabilidade, a gente tá num tempo de mais de 20 minutos, esse teste de estabilidade aqui pra ver as temperaturas que a gente vai ter, através do AIDA64 Xtreme, 21 minutos indo pra 22 minutos de teste, o teste Stress FPU. O que a gente conseguiu ter aqui com esse Ryzen 7 no momento? O que a gente tem que observar pra depois fazer o comparativo final, né? A tensão de operação do processador tá em 1.68V, chegando a uma máxima de 1.116V. O RPM máximo que foi obtido com um aircooler foi 2.149RPM. Em outros sensores diretamente do Ryzen, a gente tem outro valor de tensão de operação, né? Uma mínima de 1.37V e uma máxima de 1.36V. A temperatura máxima que o Ryzen teve aqui nessa situação foi de 52ºC, o que não é muito, né? Ele tá sendo utilizado em 100%. Tá aqui, ó. 100% de utilização. O clock dele tá rodando a 3.3V. Show uma máxima de 3.4V, claro. O consumo em watts teve um pico máximo de 64,5W. Agora tá em 58W, então tá dentro da especificação de TDP do processador. Utilização 100%. E aqui também mais informação de clock, 3.3GHz. Alguns momentos bateu 3.6, 3.5, variando o núcleo. E a temperatura ambiente tá nesse momento em 25,3 graus Celsius. Então é isso. A gente já tem aqui os valores pra anotar e com isso dá pra começar a lixar. Aí, galera. Esses quatro lixas aqui, então, posicionados. Passei uma fita aqui pra dar uma grudada na mesa. Não ficar balançando, né? Tem um copinho aqui com água dentro pra dar uma derramada ali, que é lixa da água. Pra melhorar no processo. E eu agora vou gastar um bom tempo e alguns minutos de trabalho aqui, braçal. E vamos ver se o resultado vai ficar bom, né? Uma teoria simples, né? Lixa um pouco aqui, depois passa pra lá, depois passa pra cá e por último, vamos lá. Vamos nessa. Tchau. 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 E aí galera, passei mais uns 15 minutos aqui só no lixa a lixa. Na verdade adicionei outra lixa nessa sequência aqui. A gente tinha uma 600 e tava faltando uma intermediária, tava indo de uma lixa 600 girada pra uma 1.200. Então eu peguei e comprei uma outra 800 que eu adicionei aqui no processo. Então basicamente eu iniciei quase de novo aqui. Lixando dos 600, passou por 800, aí 1.200, 1.500, 2.000. E aqui tá o bendito depois do tal do lixa a lixa. Olha aí, todo sujo. Água marrom e aqui tá a superfície. Vou passar um álcool isopropílico agora pra dar uma limpada geral aqui, né? Bom que o processador ele é lacrado, né? Questão da água aqui. Eu pensei que eu ia conseguir deixar ele bem mais espelhado, mas até que tá bem espelhinho até mesmo. Mesmo assim ainda dá pra ver uma marca de escovado. Mas assim, eu já consigo me ver refletido em cima aqui do IHS. Olha só. Ó, vocês vão ver até alguns reflexos aí, ó. Vou colocar meu dedo contra aqui, ó. Deu o espelho assim, ó. Haha. Olha só. Show, né? Vou pegar aqui e limpar. Principalmente aqui na parte de baixo. Tá feia a coisa. Vou encaixar o processador desse jeito e pedir pra tomar marrom. Vou passar álcool isopropílico. Deixar ele assim caído pra sujeira cair. E vou dar uma esfregada nos pinos pra tirar esse excesso aí de sujeira. Pô, tô vendo aqui que eu dei uma pressionada nos pinos aqui do processador. Que eu vou ter que dar uma alinhada. Ou seja... Bem, em ver todos os processos aí vocês já tão vendo, né? Vai ter que fazer por conta e risco, cara. Não te garante, não inventa. Não inventa. Só assistir o vídeo pra entretenimento e ver se vai dar ou não, né? Na verdade, nesse momento a gente nem sabe se vai ter resultado todo esse trabalho aqui. Música Música Então tá aí, galera. Higienizado, só no reflexo. A parte de trás aqui ajeitei também. No CPU Intel seria mais fácil nesse quesito, né? Pra não ter esse problema com os pinos. Nos Ryzen sempre é bem mais arriscado com questão ao desalinhamento dos pinos. Então fica ligado. Olha que foto bonito, que take bonito. Ai, que gato. Olha aí, ó. Então vou reinserir ele aqui, galera. Pra gente fazer o teste, tá? Aí, ó. Que loucura. Tá bem espelhadinho, né? O método de aplicação de pasta térmica que eu vou usar aqui vai ser igual ao método que eu fiz antes, tá? No teste anterior. Óbvio, né? Aí, ó. Com uma gota centralizada. Tem um take anterior pra vocês verem aí também a gota aplicada, tá? O fan aqui vai ser a mesma coisa, né? Como a gente já viu antes. Nada mais muda. Então já volto aí com o teste rodando. Teste rodando. Vamos ver aqui no sistema como tá a história. A gente já chegou nos 20 minutos de teste de estresse. E os mesmos programas estão rodando aqui. O IDA64 Xtreme. Junto do HW Monitor. Pra fazer monitoramento das informações. Acabou de bater 21 minutos de teste. E vamos lá, então. UV-Core, a tensão de operação do Ryzen. Chegou aqui nas informações nos sensores do Ryzen. Uma tensão máxima de 1.33... 1.331 volts. Que é o valor máximo. Ok. A temperatura máxima, olha aí o que a gente quer saber, ó. 52 graus Celsius. O que é, na verdade, igual, né? A mesma coisa. 52 graus Celsius não mudou é nada. O consumo do processador aqui no sensor package ficou de 63.85 watts. Um número inferior ao teste anterior, na verdade. Que antes foi 64,5. A diferença é insignificante. É um empate técnico, na verdade. O processador tá 100% de uso ainda. O clock de operação tá em 3.3 GHz. Chegou em um momentum máximo de 4.000 MHz, né? 4 GHz. Em dois núcleos chegou a bater isso. E nos outros aqui ficou em 3.4. O teste anterior tinha uma mescla de 3.6, 3.7. Não me lembro de ter visto 4 GHz, mas, assim, também é. A mesma coisa a gente pode dizer um empate técnico igual. Olhando pro RPM, rotação dos fãs, né? Será que ele tem que trabalhar menos pra manter essa temperatura ou trabalhar mais? O RPM máximo chegou a 2.136 RPM. E, por fim, a temperatura ambiente que a gente tem aqui nesse teste. 25,4 GHz. Se a gente era 25,3 GHz, ó. Tá na mesma. Exatamente a mesma temperatura. E aí, por fim, a gente chega nisso aqui, ó. Nesse comparativo, então. A tensão do processador é a mesma coisa. Tá igual. O consumo igual. O RPM igual. O clock de operação igual. Temperatura ambiente igual. Temperatura do CPU igual. O que que dá pra resumir, no fim de tudo, é que não compensa fazer essa lambuzeira e perder esse tempo e cansar o braço. E comprar essas lixas aí, né? Se no teste anterior que a gente fez aqui no canal e o método que eu tinha usado pra lixar o processador não deu muito resultado, esse aqui que a gente conseguiu dar um aspecto espelhado em cima do processador também não resolveu muita coisa. Ou seja, o IHS já vem de um jeito realmente bom pro uso. E com isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve aí no canal, se junta aqui a nossa tributária informática. Obrigado pela força e pela presença de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!